Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. A nossa convidada é uma mulher comprometida com a militância política e também de gênero. Ela é deputada a sete legislaturas e sempre com o negócio da mulher e da militância com os mais pobres. Vamos ver quem é ela. Legenda Adriana Zanotto Jandira Feghali, deputada federal pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Obrigado por ter vindo aqui, deputada. Veio de Brasília dar essa entrevista e hoje em Brasília, é uma questão do dia, a senhora participou de um almoço na sua casa para o ex-presidente Lula. Como é que ele estava com essa história de os filhos, se chamaram a depor, a PF, críticas à PF. Como é que ele estava, o astral dele? Bom, primeiro, Mário, te agradecer o convite para participar da entrevista, cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer que para nós foi um prestígio, um privilégio essa presença do Lula conosco, a nossa bancada, e dentro da nossa bancada também está a presidente do nosso partido, que é a Luciana Santos. E eu achei o Lula muito bem, viu, Mário? Ele, obviamente, está preocupado com o país, está preocupado com a economia, está preocupado com a esperança que a sociedade precisa ter na boa política e no próprio governo, preocupado em ajudar, em contribuir, mas achei, do ponto de vista pessoal, muito tranquilo, muito seguro, muito convicto das suas opiniões, muito convicto da tranquilidade da sua família. Claro que incomodado com o que está acontecendo, mas muito tranquilo em relação ao desdobramento desse episódio. E o que está acontecendo, deputada? Porque o PT tomou uma resolução hoje que não vai fazer nada contra o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, pela manutenção do Joaquim Levico no Ministério da Fazenda e da Economia. Qual a sua posição em relação a esses dois casos, o Eduardo Cunha e a política econômica? A política econômica é, primeiro, que essa crise não é do Brasil, né? É uma crise mundial, né, Mário? Com repercussões aqui, obviamente, né? E há questões nossas internas. O Brasil é um país enorme, industrializado, um país com uma grande pluralidade regional, de grandes desigualdades regionais ainda, né? E por isso mesmo é um país com grande potencial de passar por uma crise que nós enfrentamos de 2008 até aqui muito bem e se agravou em 2015. Nós passamos, dentro da OCDE, de todos os países do G20, mesmo do G7, foi o país que manteve, junto com a Alemanha, o único país que manteve o superávit primário durante todos esses anos de crise. Quer dizer, o primeiro ano em que a gente tem, de fato, uma repercussão maior na economia é 2015 e era natural que assim fosse, né? Acho que a pauta do ajuste, ela já deu conta do que precisava ter feito. Acho que agora nós precisamos, de fato, ter uma pauta do crescimento, do desenvolvimento, sinalização para o setor produtivo, nós precisamos ter crédito, nós precisamos ter linhas de financiamento, nós precisamos ter intensificação de conteúdo nacional, né, de produção, pensar mais o mercado interno para além da exportação que já teve vantagens com essa variação cambial. Nós precisamos garantir que os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores sejam mantidos porque salários giram a economia, como benefício de aposentado e pensionista giram a economia na maioria das cidades brasileiras. Então nós precisamos gerar uma nova esperança, uma nova perspectiva de futuro. Agora, sem querer fulanizar, a senhora acha que com o Joaquim Levy é possível fazer essa virada aí para essa questão de desenvolvimento, produção? Olha, eu tenho uma visão, assim, do ministro Levy, eu acho que ele não, ele formula pouco para futuro. Eu acho que ele está muito demarcado pela política do ajuste. Eu acho que nós temos que mudar a política e isso depende muito da presidente da república, né, se ela entender que deve dar um giro na política macroeconômica, ela dará. Se o Levy tiver comportado nisso, mas eu acho difícil ele conseguir compor uma política diferenciada dessa. Então é possível que ela, mais à frente, pense numa mudança, mas não sei se ela o fará. Mas mais do que fulanizar, eu acho que a mudança da política macroeconômica, no sentido de ter a perspectiva da redução de juros, de fazer com que esse setor produtivo aconteça, que haja investimento em infraestrutura, que a gente faça incorporação tecnológica. Eu te dou um exemplo de um setor em que eu tenho uma vinculação maior, que é a produção de insumos em saúde, né? Quer dizer, esse é um setor... A deputada é médica, só a escala de exemplo. Sou médica, essa questão de medicamentos e tal, é uma questão que nos preocupa muito. O grau de dependência que nós temos ainda de medicamentos de fora, de insumos, de farmoquímica. Então nós precisamos estimular a farmoquímica nacional, conseguir inovar tecnologicamente, ter transferência de tecnologia para ter preços mais baratos e menor dependência do mercado externo, né? De grandes empresas, de grandes laboratórios. Então, essas são questões que nós precisamos olhar, focar a nossa preocupação para o país ter desenvolvimento e não depender apenas de commodities, né? Ter uma incorporação tecnológica maior. Para além de desenvolver o setor de energia, né? Como Petrobras, por exemplo, energias renováveis. Acho que Petrobras é uma grande empresa. Ela já teve um lucro agora no primeiro semestre de 5 bilhões. Petrobras não acabou. Mesmo que alguns queiram, ela não acabou, né? Apesar de todos os problemas que existiram lá. Em relação ao Eduardo Cunha, eu acho que o Brasil vai percebendo que vai ficando insustentável a presença dele no comando da casa. Com uma documentação tão farta, com tantas, não só denúncias, mas muitas provas, né? Qual é o limite que nós temos ali? É que não existe a figura do afastamento da presidência. Existe a renúncia, que depende dele. E claro que da pressão que se faça sobre ele. E a figura da cassação. A cassação tem um cronograma mais lento. Conselho de ética, direito de defesa, e tem que ter direito de defesa e tal. E eu estou confiando muito que a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal determinem o afastamento. Mas eles podem determinar? Podem. Podem determinar. Não seria uma interferência num poder soberano, deputado? Não, não é a cassação, é o afastamento do cargo, para que ele não interfira na investigação. Porque ele estando no poder da casa, ele interfere na investigação. Então é um processo que vai se acumulando, vai perdendo as condições de comando. Por exemplo, nós estávamos discutindo essa semana a repatriação de recursos do exterior ou regularização de patrimônio aflado. É, dá uma anistia para quem... Como é que o presidente da Câmara, com esse grau de denúncias, de documentação, ele pode comandar uma votação como essa? Com dinheiro na Suíça, milhões de dólares. Então, vai ficando uma coisa contraditória. Nós precisamos recuperar a credibilidade do Parlamento. Então, eu acho que dentro do Parlamento, o nosso poder de fogo é menor para isso. Pela correlação de forças. Houve um movimento para... Eu acho que o Ministério Público será... Houve um movimento para... Botaram na Comissão de Ética, ser investigada. Você assinou esse requerimento ou não? Não, porque quem assina é partido, né? Quer dizer, os partidos entram, né? Alguns deputados apoiaram a representação que foi feita por outros partidos. Como quando entraram no Conselho de Ética, o partido não tinha reunido a sua direção, não deu tempo da gente se colocar. Mas a senhora, pessoalmente, você acha que ele deve ser afastado? Eu acho que as condições para ele se manter na presidência estão terminando. Então, quer dizer, vai ficando uma situação muito difícil para a Câmara e para o Parlamento ter o comando do Eduardo Cunha. Ele vai virar réu no Supremo, certamente, e o Supremo pode determinar o seu afastamento. Eu acho mais célebre, se for determinado fora, do que o processo interno da própria Câmara. Porque é também a posição do PT, por exemplo, não do PCdoB. É que, não, não vamos fazer nada contra o Eduardo Cunha, porque é uma esperteza aí de que ele não levar adiante um processo de impeachment contra o presidente da República Dilma. E aí, não seria isso também uma hipocrisia? Além da hipocrisia, não é uma questão moral, uma deterioração do Parlamento? O Parlamento está numa situação difícil hoje, né? Com essa situação do presidente da Câmara, com a pauta que nós temos votado. Você vê, nós não votamos no presidente Eduardo Cunha, nós fizemos campanha para o Aline de Guinalha naquele momento. Nós enfrentamos, porque nós tínhamos dois receios. O primeiro, da pauta que ele fosse comandar. E o segundo, no receio de que uma denúncia dessa viesse. E isso, tirar a credibilidade do Parlamento. Toda vez que uma instituição da República perde credibilidade, a possibilidade de crescer o fascismo é muito grande. Quando a democracia se fragiliza, o fascismo cresce. Então, nós fizemos a campanha, nós enfrentamos toda a pauta que o Eduardo Cunha comandou, toda, redução da moralidade penal, financiamento empresarial de campanha, terceirização do trabalho no Brasil, Estatuto da Família, desarmamento, PEC 115. E agora a CIPL 5609, essa que muda a caracterização do estupro, né? Não, isso é um terror, porque... Mas está indo adiante, né? Está provando a CCJ, falta o plenário ainda, né? Eu tentei que passasse na Comissão de Seguridade de Família, ele indeferiu e não passou. Então, passou na CCJ, isso é um retrocesso, nós estamos no século XXI, minha gente. É um retrocesso absurdo. Então, uma pauta conservadora que nós enfrentamos com firmeza, com muita firmeza, ou seja, ele sabe que tem em nós um combate a essa pauta e ao retrocesso, né? Agora, a posição do PT, merece perguntar para o PT, né, Mário? Porque eu não vou falar em nome do PT. Eu acho que talvez eles tenham visto qual é a prioridade, que é avançar na pauta do governo, né? Mas é o centro da atenção, não é uma recuo da posição em relação à presidência da Câmara, mas uma inversão de prioridade no sentido de fazer passar a pauta que o governo precisa nesse momento. Agora, a senhora falou em retrocesso. Há uma maré conservadora no parlamento hoje ou não? Bastante. Bastante conservadora. Primeiro, eu respeito muito a instituição, eu estou em seis mandatos ali. Mais um estadual, né? Mais um estadual. Então, é uma instituição que precisa estar de pé. Então, eu acho que nós temos que valorizar a instituição, mas ela precisa também merecer o respaldo da sociedade brasileira, né? É um parlamento, um parlamento do patrimônio, o mais rico das legislaturas, né? E é o que conseguiu desenvolver a pauta mais conservadora de todo esse período. Nós temos um Brasil absolutamente forte, rico culturalmente, diverso, plural. Nós evoluímos em pautas dos negros, das mulheres, né? Da comunicação. Hoje você tem uma comunicação que precisa, inclusive, ser valorizada, a pluralidade da comunicação, a democratização da comunicação. Mas você tem hoje as pessoas conversando em redes sociais e debatendo ideias, né? Web TV, você tem rádio difusão comunitária que precisa ser fortalecida. A liberdade de expressão precisa existir de fato, né? A questão de sexo, orientação sexual, etnia, religião. Nós não podemos viver num país e não é a nossa característica ter esse tipo de intolerância que nós temos vivido, Mário. Porque o debate de ideias no parlamento está praticamente cerceado. A ideia, ela é prontamente agredida. E agredida pessoalmente. As pessoas são agredidas pessoalmente, são desqualificadas no discurso por uma parcela daquele parlamento. Então, é muito ruim. Tem gente qualificada que debate ideologicamente no bom nível, mas tem uma parcela que tem feito do parlamento uma caixa de agressão, de intolerância, que se reflete na rua. Porque na rua também está assim. Pessoas agredidas em ambientes públicos e até no velório do ex-presidente da Petrobras, Eduardo Dutra. Uma agressão absurda. Então, essa é a intolerância, é insustentável. O Brasil é mais forte do que isso. Mas nós precisamos enfrentar. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo, deputado, e já voltamos com a nossa entrevista. Voltamos com a deputada Jandira Feghali, que está a seis mandatos na Câmara Federal. Deputada, você falava aí do ambiente de intolerância no parlamento e fora do parlamento. A maré conservadora. O que é isso? Porque não é uma coisa mais ou menos nova na sociedade brasileira, na luta política, e esse atrito, gente que se xinga, gente que briga. Hoje tivemos lá um atrito, o senador Ronaldo Caiado com o ministro Braga, quase saíram no tapa lá. Nossa. O que é isso? O que está acontecendo no Brasil? Eu acho, assim, tem muita tese para isso, mas eu percebi isso já na eleição. Na eleição, no período final da eleição, o clima já era este. É como se tivessem saído do armário, aquela direita mais racionária, fundamentalista, com composição, com uma visão fascista mesmo, golpista. E na eleição, e depois, quando houve aquele resultado e que nós ganhamos a eleição, a presidente Dilma ganhou a eleição, a não aceitação foi imediata. Então, esse movimento golpista, ele cresceu. E você vê um monte de gente denunciada, um monte de gente com história de corrupção, alguns presos, inclusive, quando estava a administração municipal, querendo caçar uma presidente que não tem qualquer denúncia objetiva e concreta sobre ela, uma mulher honesta, batalhadora, que quer acertar, que trabalha dia e noite. Então, fica uma contradição, você ter um bando de gente querendo negar o resultado das urnas através de um tapetão, o povo fala assim, um tapetão, acabar com o mandato dela antes do tempo. E um monte de gente que nunca investigou nada, se nós olharmos para trás, a gente pega marca e fonte Cidã, você pega pasta rosa, Civan, compra da reeleição, TRT de São Paulo, metrô de São Paulo, você vai pegando aí Proer, uma série que nunca foram investigadas, o CPI a gente não conseguia fazer. Fernando Henrique chegou a demitir um superintendente da Polícia Federal para que ele não apurasse a situação do presidente do Banco Central quando favoreceu o Marca, que era do Salvador Catiola. Então, é um bando de gente que nunca investigou, nunca permitiu que a Polícia Federal investigasse, que o Ministério Público investigasse corretamente, que nunca avançou nenhuma CPI, que hoje tiveram financiamento das mesmas empresas, vários ali na denúncia do Lava Jato, e eles se embandeirando em uma bandeira vazia, é o chamado moralismo sem moral, de um lado, para tentar gerar impeachment, e nesse processo, com o rebaixamento político que nós estamos vivendo, virou um campo de batalha, não tem mais mediação, não existe mediação. Mas também dois fatos aí que, enfim, são relativamente nossos. Primeiro, não há corrupção para o PT, acusações para o PT, mas também uma dimensão da roubalheira na Petrobras, que os caras estão devolvendo 90 milhões, 100 milhões de dólares, que é dinheiro em qualquer lugar do mundo. E segundo, a campanha que a presidente Dilma fez, a candidata, é que depois, 180 graus, ela falava que não ia ter demissão, que o Brasil ia crescer em 2015, a gente está vendo que é o contrário disso. Esses dois fatos também não contribuíam para a deterioração da política? Eu acho que corrupção precisa ser combatida, de fato. Eu acho que quem desviou, quem roubou, precisa ser punido e tudo tem que ser apurado. Eu acho que é correto um combate rigoroso à corrupção. Mas isso não pode nublar os feitos desses 12 anos, nem a própria história desses partidos. Quer dizer, o PT tem uma história maior do que essa da corrupção, como a esquerda tem uma história maior do que o que se diz. E acho que as conquistas que nós tivemos são meio inaceitáveis para esse setor mais da elite brasileira. pobre andar de avião, entrar na universidade, ter aumento de renda, conseguir ascender socialmente, isso não é... incomoda. Eu acho que isso incomoda, não é? Mas escuta, também, desculpe interrompê-lo, mas só 10% acha o governo razoável. É, mas eu ia te falar. Eu sei que eu estou dentro de um meio de comunicação estruturado, mas eu vou lhe dizer, o massacre midiático também não é brincadeira. Hoje, a maior fonte de informação do povo, 98% das casas brasileiras é a TV aberta. Isso é de manhã, de tarde, não tem uma boa notícia da política. A gente acerta num monte de coisa, não tem uma boa notícia. A notícia é o tempo todo corrupção, economia... Então, isso também vai gerando um imaginário coletivo terrível. Claro que nós temos dificuldades hoje. Teve um aumento do desemprego, teve dificuldades com... Mas se você olhar para trás, as crises econômicas que nós vivemos para trás foram muito mais profundas e ninguém foi para o impeachment por causa disso. Quando o Lula pegou o governo, tinha 45% de inflação, tinha um desemprego lá em cima, 8 anos sem reajuste de servidor, 8 anos sem nenhum concurso público. Essas pessoas têm que fazer a comparação também. E acho que não houve um estelionato eleitoral, não concordo com isso. Acho que a política anticíclica feita foi correta, para não ter desemprego. Só que chega um momento que você não aguenta mais fazer, porque a pressão internacional da crise também é muito grande. Então, assim, o ajuste que foi feito foi até menor do que era o pretendido, do que foi feito. E acho que é o que eu digo, nós temos que virar essa página agora. Acho que agora é dar crédito, é financiar o setor produtivo, é gerar investimento, é gerar emprego. Acho que nós temos que passar para uma pauta de desenvolvimento do crescimento e para permitir, inclusive, a redução de juros, que está muito alto, para a gente poder gerar esperança. Temos que emocionar de novo as pessoas com a política. A política não está conseguindo emocionar mais. As pessoas têm que ter sonho de novo, têm que ter suas utopias, suas esperanças, acreditar que é possível, acreditar na boa política, que é o que a gente precisa fazer. E o povo que no voto elimina os maus políticos, porque aí eu acho que tem que ser no voto, a urna tem que ser respeitada. A senhora é uma militante da esquerda há mais de 30 anos. Está mudando a pauta da esquerda no sentido dos costumes? Ah, sim, com certeza. O PCdoB tem uma presidente que é mulher, a senhora que é líder na Câmara, tem um... Tem a Vanessa, líder no Senado. Líder no Senado. Presidente de comissão mulher. Está mudando a pauta da esquerda mais no sentido dos costumes? Eu acho. Eu acho que hoje é uma compreensão muito maior do que se tinha antes, do que é o Brasil de hoje, do que é a pluralidade brasileira. Hoje nós temos no partido pessoas de todas as religiões, tem organização LGBT, tem organização de mulheres, tem organização de negros, de juventude. A maior força de juventude hoje no Brasil é da militância do PCdoB. Então, e a gente vai incorporando os valores mais avançados da sociedade, porque nós precisamos fazer isso. A questão da comunicação é uma pauta importante, estruturante. Essa questão é da gente tentar ganhar na sociedade o sentimento de que as campanhas têm que ser mais democráticas e mais baratas, acabar com o financiamento empresarial. Foi uma grande conquista do Supremo Tribunal Federal. Como também nós temos que inverter a pauta da tributação no Brasil. Quer dizer, quem menos tem é o que mais paga. Nós temos que tributar o patrimônio, as grandes fortunas. Nós temos que fazer a tributação progressiva e invertida. Você não tem um projeto sobre grandes fortunas, né? Tenho. O que é isso? É a contribuição sobre grandes fortunas e eu fiz para a saúde quando fiz. Hoje eu vou te dar um dado da Receita Federal. 997 pessoas no Brasil, ou seja, menos de mil pessoas no Brasil, têm patrimônio acima de 150 milhões, né? Se você tiver um Fusca, você paga o seu 4% de IPVA. Se você tiver uma lancha, um avião particular, você não paga. É um patrimônio não tributado. Então, é uma inversão. Então, o que nós estamos tentando fazer é tirar essa tributação regressiva que o Brasil tem e a gente colocar uma tributação progressiva. Quem tem mais, pague mais. No total, quer dizer, o que eles vão pagar, esse dos 150 milhões, talvez não dê um ingresso na Copa do Mundo, no ano inteiro, né? Mas quando você soma tudo isso, nas diversas faixas de tributação que a gente fez de patrimônio, pode dar hoje, só hoje corrigido, mais de 20 bi. É dinheiro para burro, hein? E você vai tributar centralmente menos de mil pessoas no Brasil. Então, para servir a 200 milhões. Então, essa é uma coragem, uma ousadia. Aliás, eu acho que hoje a palavra é ousadia. Nós precisamos ser mais ousados. A esquerda brasileira precisa ser mais ousada. O governo tem que passar uma fase de maior ousadia. E no campo dos costumes também. Nós precisamos incorporar valores modernos. Valores do século XXI, que o mundo inteiro discute, que nós todos temos que debater. Então, essa questão das mulheres no partido tem sido muito valorizada, de fato. E esse é um problema dos partidos políticos, valorizar pouco as mulheres. No nosso, nós não temos o que reclamar. Nesse sentido, lá a gente brinca que na bancada os homens é que estão pedindo cota agora. É. Tá certo. Muito obrigado, deputada Jandira Fegari. Eu que agradeço. É um prazer, sempre é bom conversar com a senhora, tê-la aqui em São Paulo. Agradeço mais uma vez por ter vindo nos dar essa entrevista. Ficamos por aqui, voltamos na quinta-feira que vem, às 11 da noite, sempre ao vivo aqui na Globo News. O programa Diálogos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho